Se não tem as mães, não entra não Isso é a instrução do profissional Atlético Mineiro É a maior piada do Brasil Conseguiu ser eliminado da Libertadores Com dois jogadores a mais Sendo que um foi expulso aos 29 do primeiro tempo E não atacou Não finalizou No finalzinho o Hulk perdeu um gol Teve uma cabeçada na trave lá do Nátio Fora isso, nada Com dois a mais Time pequeno A piada do Brasil Parabéns ao Palmeiras, classificou Provavelmente vai ser mais uma final do Palmeiras Só que agora não tem o Andréas Mas Galo, time pequeno Fica ali, ali, no lugar de vocês Time pequeno do Brasil, com dois a mais Isso é coisa de time grande Se não tem as mães, não entra não Se é a instrução do profissional Treta à vista O Atlético Mineiro foi na justiça Naquele último jogo lá Pedindo a expulsão do Gabigol E do Arrascaeta Que o VAR não deu Que o árbitro não deu Eles querem a expulsão dos dois jogadores Para não jogar contra o Atlético E é o seguinte O julgamento foi marcado para um dia antes do jogo Ou seja Se eles forem punidos Não vai dar tempo do Flamengo Estar com efeito suspensivo Para esse jogo Primeiro O árbitro de campo Marcou ali Não deu nada O VAR não deu nada O negócio do TJD Pode punir o Flamengo Complicado né E um dia antes do jogo Treta à vista Por aí Flamengo Preste atenção Futebol Nada como um dia Após o outro Antes de criticado Por uma parte da torcida Davi Luiz Estava vindo mal Mas não era só ele galera Todo time estava jogando mal Com o Paulo Souza Agora Está jogando muito Líder da zaga Melhor zagueiro brasileiro Na atualidade Jogando muito E Flamengo já prepara Sua renovação Para o ano que vem Gostaram dessa informação? É isso aí rapaz Bote aqui nos comentários Se gostaram ou não gostaram E segue a Flamengo Tamo junto Da onde vem o dinheiro do Flamengo? É isso aí galera Com a classificação de ontem Só para chegar na semifinal Libertadores Flamengo lucrou Mais de 10 milhões de reais E quase 5 da bilheteria Mas ali o total Não é do Flamengo Vamos botar 3 13 milhões de reais Em apenas um jogo Em uma classificação É isso aí galera Um time bem administrado Um bom time Chegando sempre nas finais O dinheiro vem Fora outras coisas O patrocínio também Os patrocinadores fortes Querem patrocinar Os times fortes Pega a fita Você até que fez um bom jogo Você entrou Para a casa Do BBB Tinha suas limitações Sabia que seria um jogo difícil E enfrentou o adversário Muito melhor que você Mas você Não soube respeitar O malvadão Então por isso Você Corinthians Vem Você está eliminado Vem assistir Libertadores Aqui de fora Corinthians Deixa isso aí Pega Eu sou do profissional Não tem arramanha Não entra não